A sala é composta por diversas personalidades. O auditório, em Engachito, do Arquivo Nacional ao Distrito Urbano da Camama, recebeu políticos, membros da sociedade civil, diplomatas, líderes de opinião e adidos militares, para ouvir o que reservava a comunicação secretária da Defesa dos Estados Unidos da América. Lloyd Austin falou sobre a África e para os africanos. Entretanto, são em referências à Angola que a abordagem transversal incide logo na primeira página, olhando para o país como um parceiro valioso, tendo em conta sua posição na região dos grandes lagos. Nos últimos anos, a relação dos Estados Unidos com a Angola teve grandes avanços. A Angola tornou-se um parceiro muito valioso, de grande capacidade para os Estados Unidos e um líder crescente na região e além. Estamos aprofundando nossa cooperação com o seu governo na modelização dos militares, no treinamento, na segurança marítima e também na prontidão médica. Estamos comprometidos para trabalhar juntos ainda mais estreitamente em operações de paz, clima, inteligência, cooperação espacial e ainda mais. Estou aqui, em Angola, para fortalecer essa parceria que já é sólida entre iguais. A proteção e o controle dos recursos do mar constam igualmente dos planos estratégicos. A recuperação no domínio da segurança marítima foi aflorada. Aumentar a capacidade dos nossos parceiros africanos, o presidente Biden, o ano passado, estabeleceu a parceria para a segurança africana do século XXI. Essa iniciativa tão importante apoia o trabalho do AFRICOM em todo o continente, construindo capacidades marítimas no Djibouti, treinando ombro a ombro com as forças do Quênia em operações especiais. Muitas das nossas parcerias, incluindo a parceria com a Angola, estão focadas em uma área alargada de cooperação e segurança marítima. As nações banhadas pelo Atlântico devem enfrentar ameaças no mar, desde tráfico, pirataria e pesca ilegal e não regulamentada. Estamos trabalhando com nossos parceiros para bloquear a atividade ilícita, para aprofundar a interoperabilidade no mar, para proteger a pesca local e para que as linhas comerciais de transporte continuem livres para todos. A África ainda debate-se com alguns problemas que afetam o seu desenvolvimento. De acordo com o secretário da Defesa, a administração Biden tem um outro pensamento para inverter o atual quadro, colocando o continente no topo das preocupações. A África é modelo para moldar o mundo, frisou a alta patente americana. A África é importante, importa. E importante para moldar o mundo do século XXI. É importante para a nossa prosperidade comum, para a nossa segurança comum. E também é profundamente importante para os Estados Unidos e para o meu chefe, o presidente Biden. E posso lhe dizer de primeira mão que o presidente acredita que o sucesso da África é crucial para o futuro de todos nós. Mais adiante, sublinhou que a África precisa de instituições fortes para garantir estabilidade socioeconômica aos cidadãos. A África precisa de líderes civis, que sejam leais aos seus cidadãos e escutem suas vozes. Como disse o presidente Obana no Gama em 2009, a África não precisa de homens fortes, precisa de instituições fortes. Sociedades abertas, democráticas, resilientes e para lutar contra ameaças desestabilizadoras, para dizer mais claramente, os militares existem para defender seus povos e não para desafiá-los. A África precisa de militares que sirvam aos seus cidadãos e não ao contrário. As mulheres foram citadas como exemplo na resolução de conflitos. Lloyd Austin acredita na visão e na capacidade de liderança feminina em África. As mulheres, as moças, as moças sofrem de maneira desproporcional da guerra e dos conflitos. Mas quando as mulheres lideram, quando podem participar de maneira integral como negociadoras, as chances de conseguir sucesso duradoura é muito maior. Por isso, Angola sediou uma conferência importante sobre mulheres, paz e segurança em março. O discurso termina com ligações à história da escravatura, cujo passado não ilustra boas recordações no que a discriminação racial, de respeito com Lloyd Austin a dizer que cresceu numa época da segregação racista legalizada na América e que hoje o tempo deu uma outra resposta ao mundo. Legenda Adriana Zanotto